A Princesa Isabel e a Quase-Destruição do Quilombo do Leblon Em 1886, um incidente quase provocou o fim do Quilombo das Camélias do Leblon, administrado pelo abolicionista português José Seixas Magalhães, e protegido pela Princesa Isabel e por Dom Pedro II. Um grupo de abolicionistas amigos de Seixas, decidiram comemorar seu aniversário no Quilombo com um grito imprudente, vivam os escravos fugidos. Alarmando os vizinhos, o temido chefe de polícia João Coelho Bastos foi chamado para investigar. Era conhecido na imprensa da época pela brutalidade com que tratava prisioneiros e escravos fugidos. Ganhou o apelido de Rapa Cucupur que mandava raspar a cabeça dos escravos fugidos e bandidos presos pela polícia. Temendo sua prisão, Seixas e outros abolicionistas fugiram para a casa da Princesa Isabel em Laranjeiras. A princesa ouviu-o com interesse e tranquilizou o falaria ao imperador. Realmente a autoridade não devassou os rosais do Leblon. O incidente morreu num dialogo risonho. Foi em São Cristóvão. O barão de Cotegipe encontrou de Pedro II preocupado. Que tinha havido no Leblon. A presença de Isabel advertiu o presidente do Conselho da Natureza da Interpelação. Explicou, minucioso, Os rapazes abusavam da tolerância do governo dando vivas sediciosos. Ademais, o Seixas asilava negros fugidos e não dissimulava essa cumplicidade. D. Pedro II então perguntou que horas ocorreu o incidente. Meia-noite, majestade a, tão tarde e trocando um olhar com a filha. Não, tão tarde assim, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Cotegipe sorriu. Olhou o imperador, que parecia bem-humorado, E a princesa, com o rosto iluminado pela emoção que recalcava, Compreendeu, e aprovou, levemente irônico, se vossa majestade diz. E a polícia acabou não investigando o incidente. Seixas Magalhães no dia seguinte mandou as suas mais belas camélias para as laranjeiras. A princesa apresentou-se em público com uma daquelas flores a que os jornais da causa, Com intenção duplice, para lisonjeá-la e amofinar o ministério, Deram o nome de camélias da abolição.